Vamos chamar o telespectador pra ajudar a gente a respirar um pouco. Ninguém aguenta a segunda-feira dessa, não. Cruz Credo. Vocês contaram aí o tanto de crime que eu falei aqui, não? Vocês contaram aí, meu diretor? Hã? Ah, mas é... Ah, foi, isso é não sei o quê. Que isso, rapaz? É. Fora do recado, o telespectador DDD 3399111443. Enche o telão e vamos divertir um pouco. Boa tarde, Nico. Aqui é o Francisco Noé, da cidade de Teófilo Antônio. Uma excelente semana pra nós. Tamo junto, misturado, abençoado. Aí, ó. Usou meu bordão. Junto, misturado, abençoado. Não registrei isso ainda? Tem que registrar. É, só daqui a pouco tem outro falando. É, falar que eu tô imitando. Aí, ó. Tamo junto, misturado, abençoado. Próxima. Boa tarde, Nico. Descansou bastante? Bastante. Bastante. Estou muito feliz, pois conheci meu primeiro sobrinho neto. Ele mora nos Estados Unidos. O de óculos é o Davi, meu neto. Esse é o Davi Neto. E o outro pequeno é o Isaac, meu sobrinho neto. Abraça toda a equipe. Ó o Isaac com o zoião azul dele. É, sobrinho neto. Nasceu lá. É, nasceu no Sazen. É, americano, fi. Achando o quê? Um beijo, Marlúcia. Oi, Nico. Boa tarde. Que Deus abençoe você e sua equipe. Já estávamos com saudade. Mas eu já estou aqui desde sexta. Vai dizer que você não assistiu. Ó. Aí, ó. O Saulo apresentou o BG muito bem. Saulinho é fera. Obrigado, Saulo. Que Deus te abençoe sempre. Nico, manda um abraço para todos os moradores do Mãe de Deus. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Estou feliz por ter voltado. Você sonota mil. Aí, um beijo para o Saulinho. Aí, Saulinho. O povo te ama também, Saulinho. Boa tarde, Nico. Aqui é o Enzo de Teoflotone. Manda um abraço para minha avó, Joana de Teoflotone. Vó Joana. Receba aí. É, respeita os vovós, hein. É, respeita os vovós. Você gosta, né? Boa tarde, Nico. E Deus te abençoe. Sou a Cida de Patinga. Nico. Oi. Manda um abraço para o meu netinho, Matheus. Amo mais que chocolate. Amo a ele mais do que a mim mesmo? Ele me chama de chocolate aqui, ó. É, ela ficou boa te falar isso lá, lá, ó. Nico, Deus te abençoe. Sou a Cida. Nico, manda um abraço para o meu netinho, que eu amo mais que o chocolate. É. Mas isso está errado. Ela tem que amar igual, ué. O netinho e nós. Mas ela não falou o meu nome, ele não. Vocês que estão falando, tá? Ela falou só chocolate. Aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Eu me chamo Mayara e sou daqui de Engenheiro Caldas. Engenheiro Caldas, querida. Não percam o seu programa por nada. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Nota mil. Obrigado. Viva, Engenheiro Caldas. Sou devendo a visita ao Engenheiro Caldas. Gente do céu. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Manda um abraço para minha irmã Laura, que comemorou 25 anos. Sexta, a Laura aí. Aí. Ela está acompanhando o Balã Geral junto com minha filha Sofia, de quatro meses. É o Augusto. Tá aí a Sofia e a Titia. A Laura. É. Tá aí babando em cima da sobrinha. Completando 25 aninhos, rapaz. Eu me lembro do dia que eu completei 25 anos. Você completa amanhã 25 anos? É. Falando nisso, daqui a pouco, Gabigol, vou fazer uma homenagem para ele aqui, que o Lamonier está de férias. Graças a Deus. E agora nós estamos com o Nick aqui, que vai fazer aniversário amanhã. Vamos homenagear ele. Boa tarde, Nico. Sou Irene do bairro Santo Antônio e governador Vladares. Manda parabéns. Eu te vi aí sexta-feira no Santo Antônio. Onde é que você estava quando eu te vi, Irene? Ué. Ué. Manda parabéns para o meu filho Luiz Henrique, que fez aniversário no mês de agosto. Que Deus abençoe a todos. Amém, Luiz Henrique. Parabéns, garoto. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Sou a Lisete de Caratinga. Sábado eu corri 5 quilômetros no Circuito das Palmeiras. Misericórdia. Eu já senti. Você consegue, Gabigol, correr esse tanto de quilômetros aí? 5. 5 quilômetros. Ó. Ó, Lisete, você está comemorando 5 quilômetros. É uma grande conquista. Mas o Arlen, nosso produtor aqui, 5 quilômetros, ele faz aquecendo. É. Tenho 67 anos e amo correr. Ano passado fiz o Circuito em 48 minutos. 5 quilômetros em 48 minutos? Ai, que carro bom é esse? Ela foi a pé. É isso, meu diretor. O Arlen, rapaz. Eu, de manhãzinha, acordo, tomo café, vou olhar o Instagram. Parece o Arlen para mim, que ele tem uma estrela de favorito no meu Instagram. Não, pai, seis e meia, sábado, preparando. O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou comer? Vou fazer feijoada ou o quê? O Arlen, parece, sei lá, o de hoje está pago. E o risco do aplicativo, do que ele já fez? O homem já subiu o biturumi. Alô, Arlen. Já comprei os tênis, hein, Arlen. Ano que vem eu começo com o C. Próxima. Vou correr com ele, se Deus quiser. Boa tarde, Nico. Sou o João Valente de Patinga e assisto o BG todos os dias. Um jornalismo sério e divertido com responsabilidade. Parabéns a você e sua equipe. Um jornalismo sério e divertido com responsabilidade. É aqui, padrão TV Leste. João Valente. Eu queria chamar esse nome, rapaz. João Valente, não é um nome bonito? Nicomédias Valente. Hã? É o negócio. Aí você deixa, filho. Próxima. Nico. Nem mais gente falando de exercício aí, ó. Queria parabenizar o Kevin Angelo. Ou Kevin, né? De Patinga, que venceu a terceira etapa do Campeonato Mineiro de Downhill. Downhill é a bike descendo montanha. Aí é bruto. Que foi disputado em Pitangui nesse final de semana. Com esse resultado, ele lidera o campeonato. Jardim Goulart. Ô, Kevin. Ô, Gisele. Faz uma pauta com esse menino aí, Gisele. Aí você desce também na bike. O seu rod, né? Descendo no... Down, down, rio. Down, rio. Um beijo pra ele. Todo mundo falando de esporte, né? E eu postando só comida. Deus é mais. Seja bem-vindo. É, cada qual com o seu esporte. Seja bem-vindo, viu, Nic? Que Deus te abençoe aqui como cameraman, né, diretor? Obedeça direitinho ao diretor. Lamonieta de férias. Viu, Lamonieta? É, você não fica... Seja mais obediente. Vem com o negócio de ficar beijando o apresentador. Nada disso. Faz o negócio que é pra fazer. Só segurar na câmera, balançar, é normal. Você vai bem. Bater palma, bate palma. Isso aí. Isso aí. Vamos cantar um parabéns pra você lembrar. Parabéns a você. Não. Parabéns a você. Vai batendo. Parabéns. Não. Parabéns a você. Aí. Vem cá, me dá um abraço. Deixa eu ver se você já aprendeu o abraço. Ele é bem diferente. É diferente do Lamonieta. Esse vem sem cabelo.